Música Debate da memória, de a gente conseguir recordar não só o que a gente passou de dificuldade no período da ditadura militar, mas principalmente a nossa luta pela democracia, porque se de um lado teve tortura, de um lado teve desaparecimento, de outro lado teve muita luta e muita resistência para a gente construir a democracia que a gente quer, a democracia que a gente vive hoje. Para nós jovens é ainda mais importante, porque a gente não viveu na pele, a gente ouve falar e esses museus, esses memoriais, conseguem nos ajudar a recordar essa história para conseguir dar valor à democracia que a gente tem hoje. Para a gente da UNE, que teve vários diretores que tiveram suas vidas ceifadas, é importante esse dia para a gente estar reafirmando a nossa luta em defesa da democracia para que nunca mais aconteça, para que os erros do passado possam ser corrigidos e ainda há tempo. E a juventude está na rua para dizer que a democracia precisa ser respeitada e a gente está na rua e vai se manter nela. No caso, um povo sem memória é um povo sem futuro e a partir do momento que a gente tem um espaço, uma memória virtual que possa dialogar com a juventude e reafirmar a necessidade de fortalecer a democracia, o memorial virtual faz esse diálogo direto com a juventude, que é um espaço que ela está mais presente, dialogando, comentando, dialogando, curtindo, então acho que a gente tem uma importância. Obrigado.